Oi gente hoje eu vou tá tirando essas mudas de café aqui e esse vado eu vou tá tirando ele e olha como ele tá tá só raiz 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 onde tá dividindo ele e plantando em outro vaso e isso aqui também vai virar muda muda e agora aqui vamos tirar uma terra aqui para estar enchendo as vasilhas aqui para a gente estar plantando nossas mudas e olha a visita a visita mais que especial eles fazem as peixões e eles fazem as peixões aqui eu tô reciclando e fazendo esses galão esses pet aí para tá fazendo muda e colocando neles agora que eu vou tá misturando um esterco para estar colocando os vasos esse aqui ó foi uma casca de ovo triturada mas a torta de mamona que eu misturei para tá colocando aqui e cinza também para tá fazendo aí colocar nosso vaso aí vou tá misturando e colocando para tá levando nutrientes os outros eu não vou tá colocando porque eu depois vai ser replantado é aí eu vou tá só só o no vaso mesmo olha isso gente que coisa mais gostosa aqui eu coloquei umas pedras no fundo do vaso para estar ajudando a filtrar a água né para estar descendo e não tupiu a parte de baixo onde é que sai a água e aí eu vou tá colocando aquele substrato tipo substrato né que eu fiz misturei terra e o esterco aqui e a menininha não vai embora agora eu vou tá tirando o vaso ele para estar replantando ele tá bem enraizado aí no chão aí ficou muitos anos nesse canto então ele foi só enraizando ficou bem profundo mesmo mas vamos lá olha o tanto de raiz que ele tava com ele era pura raiz tinha praticamente nada de terra no meio dele nada nutriente para ele agora o negócio aqui é dividir fazer várias mudas a gente tirar esse excesso né de raiz que tem aí que não vai adiantar nada para a próxima muda aí ele começa a enraizar novamente e aí e aí e aí e aí e aí é fácil não é duro mas gente tenta e aí e aí e aí Olha aí a muda, a primeira muda saindo. Aí aqui, olha, foram várias mudas que deram. Olha isso, olha, isso, tão lindo. Aí eu vou estar plantando esse vaso que depois, ele está pequeno ainda. O vaso é o que eu tinha no momento, né, mas o que eu tenho. Mas aí, assim que ele tiver mais, já pegadinho, mesmo eu coloco em um outro vaso maior. Aí a gente já coloca mais a terra, né, com esterfo e cobre aí. Vai ficar muito lindo. Aí agora nós vamos estar arrancando essas mudas de café. Que nasceram, né, por aqui. Vamos estar arrancando aqui, nós já vamos estar também colocando o saquinho. Para estar levando para outro local. Aí assim que eu estiver bem pegado, a gente já coloca, né, planta. Que é bom plantar na época que está próximo da chuva. Que isso já não sofre tanto. Aí eu enchi alguns saquinhos, né, pela metade. Para ficar mais fácil na hora de estar plantando ali. As mudas já estavam bem grandinhas. Tinha umas menores e outras maiores aí. Então, como elas não poderiam ficar, então eu já peguei elas grandes mesmo e já estava transplantando ela aí. Olha isso. Aqui deram mais de 30 mudas de café e algumas de outras frutas que estavam. Só que ela está bem grande, olha. Essa é uma manga. Não sei que espécie é essa. Aqui também a gente uma ameixa. Que passei por aí. Ah, não pode ficar nesse local. Tem que passar para outro lugar. E tá vendo? Umas mudas menores. Tem umas maiores. E aí na hora que ela estiver bem firme, já estiver próximo de chuva, a gente muda. Aqui deu esse tanto de vaso. Algumas estão no saquinho. Aqui eu vou dar um de presente. Depois a gente passa para outro vaso. Aqui eu vou estar retirando algumas galhas. Porque quando você transplanta assim, para ela não... Esse daí só vai sugar energia, né. Então você tira, diminui. Essas galhas. Que quando ela estiver já em outro local, vai voltar com as galhas todas novamente. Você diminui a ajuda nela nesse processo aí agora que ela sofreu esse impacto. Olha, você vê como que ficou. Com bem menos, mas com folha ainda. Bem menos galha. Agora ela vai estar... Fica mais fácil para ela pegar nutrientes que ela sofreu esse impacto. Estresse, né. Olha, ficou bem mais limpo, né. É muito importante quando a gente planta algo. Que muda e está regando. Porque ela acabou de sofrer um estresse. Ainda mais que a terra estava bem seca. É muito importante você estar regando. E molhar bastante mesmo nesse momento aí. Ainda mais o solo está quente. Então é para ela sofrer o menos possível. Essa aqui também a terra está bem sequinha. Aqui, ó. Já é outro dia. Olha como ele já está. Mesmo ela sofrendo aquele impacto, ela já melhorou bem mais a cara dela. O visual dela já está mais bonitinho, ó. De um dia para o outro. Porque ela não tinha nutriente nenhum, né. Olha para você ver como que ela ficou, olha. Ele está mesmo sofrendo impacto, ela ficou verde, ó. Olha o que eu tirei. Como que ficou, olha. Hoje dá até para ver melhor. E é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.